Olá, daqui é Rui Magalhães e hoje neste vídeo venho falar do meu mais recente projeto e que estou agora a iniciar e que é algo absolutamente incrível, tu vais gostar. Trata-se de um projeto que foi criado muito recentemente por vários especialistas em várias áreas e esse projeto tem o nome de OneMyCom. O OneMyCom vem revolucionar a forma como cada um de nós usa o nosso telemóvel no nosso dia-a-dia. Então imagina que tu tens a possibilidade de ter uma aplicação no teu telemóvel que te permita através de geolocalização saber quais são os comércios que estão à tua volta em cada lugar e desses comércios quais aqueles que te oferecem um desconto. Ok? E tu és capaz de dizer, bem, mas isso já existe, já há aplicações que nos dão essas referências. Ok? Então imagina agora uma aplicação em que tu possas usar o teu telefone para pagar as tuas compras também nesses comércios. E tu também és capaz de dizer, bem, já existe uma aplicação cá em Portugal, pelo menos a OneMyWay, que permite fazer pagamentos através do telemóvel. Ok? Então imagina agora que tu teres uma aplicação em que possas ganhar cashbacks quando tu fazes compras em determinadas lojas. Bem, isso não sei se existe ou não, mas é possível que até exista. E imagina tu poderes oferecer descontos aos teus amigos sempre que eles vão comprar alguma coisa ou vão comer a um restaurante ou, enfim, qualquer compra que eles façam numa destas lojas aderentes. Ok? Imagina tu poderes oferecer descontos a eles. Ok? E imagina ainda que tu poderes ganhar dinheiro com uma aplicação no telemóvel. Ok? E agora imagina tu teres uma única aplicação que faz isto tudo. Ok? E a solução é OneMyCom. Portanto, basicamente, OneMyCom trata-se de uma aplicação para dispositivos móveis onde tu tens reunida toda uma série de situações que te permite não só encontrares lojas com descontos onde tu podes comprar, fazer as tuas compras, pagar com o teu telefone com a mesma aplicação, dar descontos aos teus amigos com a mesma aplicação. Portanto, tudo isso reunido, então, numa aplicação no teu telemóvel. Ok? Então, OneMyCom é a solução. Esta é uma tecnologia que foi desenvolvida, como eu disse no início, por vários especialistas de várias áreas e, portanto, está a ser implementada neste momento em Espanha, porque a origem da aplicação é espanhola e que muito brevemente irá chegar cá a Portugal. Muito brevemente mesmo. E, portanto, eu estou a iniciar este projeto. É um projeto que eu gostei muito logo desde o início, que eu vejo aqui grande potencialidade, porque o futuro passa por isto. Nós sabemos que, cada vez mais, nós usamos aplicações nos nossos telemóveis, aplicações para fazer variedíssimas tarefas. E, portanto, esta tarefa de fazer pagamentos, fazer compras, dar descontos, ganhar dinheiro através do telefone, isto também é possível. E aqui nós temos uma ferramenta que não existe em mais lado nenhum do mundo, pelo menos que eu conheça, não existe. E é uma ferramenta que toda a gente vai usar seguramente. E, além disso, é uma ferramenta gratuita. Tu podes descarregar esta aplicação do OneMyCom para o teu telemóvel, gratuitamente. Neste momento, uma vez que ainda estamos numa fase inicial do projeto, ela só está disponível para utilizadores de Android, mas, muito brevemente, iremos ter também disponível para utilizadores de iOS, portanto, para quem usa iPhone ou dispositivos da Apple. Portanto, irá estar muito brevemente disponível. Neste momento, também, ela está disponível apenas no idioma em espanhol, ok? Mas, também, para muito breve, estará para muito breve nós termos esta plataforma toda em português, ok? Para que tu possas utilizar e para que possas, também, recorrer às várias lojas, comércios, restaurantes, portanto, enfim, uma série de entidades que tu vais poder usar a tua aplicação, não só para encontrar essas mesmas entidades, esses mesmos comércios, mas, também, para ter descontos e para fazer pagamentos com esse mesmo dispositivo, ok? Não precisas de usar dinheiro, não precisas de usar cartões, simplesmente usando uma aplicação, ok? Bom, posso mostrar. Este é o site oficial, então, do OneMyCom. Como podes ver, está ainda em espanhol, ok? Porque está a ser relançado e tu podes, entretanto, explorar este site. Basicamente, aqui, o que faz? Ele vai fazer a geolocalização de onde tu te encontras, ok? Eu, neste momento, estou a usar o meu computador, mas, se tu tiveres a usar a aplicação no teu telemóvel, portanto, ele vai capturar a localização geográfica em que tu te encontras e vai-te mostrar uma série de informações ao teu redor. Informações essas que estão como, por exemplo, aqui temos esta componente, o OneMyHelp. O OneMyHelp são serviços de emergência que tu podes recorrer sempre que precisas de ajuda. Por exemplo, imagina que tu estás de viagem e tens qualquer problema, surge uma emergência que tu precisas de contactar os serviços de emergência e tu não conheces porque não conheces o local, rapidamente tu vens aqui e vais ter acesso a todos os serviços de emergência que estão próximos de ti, ok? Depois temos a opção também do OneMyShop. O OneMyShop é uma componente que vai-te permitir encontrar todos os comércios, os restaurantes, as lojas, as empresas que estão à tua volta, ok? E que tu podes utilizar para fazer compras. Eu, mais à frente, irei fazer outros vídeos mais detalhados a explicar exatamente cada uma destas opções. Depois tem a componente também do OneMyInstitutional, que consiste, no fundo, nós termos acesso a serviços públicos, e entidades públicas também próximas de nós, onde nós nos encontremos. Vamos também ter um serviço do OneMyProduct, que consiste, no fundo, tu poderes ter os teus próprios produtos e tu também poderes vender, comercializar os teus próprios produtos. E vamos ter também outra opção, que é o OneMyFood, que tem a ver com serviços de alimentar, serviços ao nível da restauração, que tu também poderás utilizar. Neste momento, como eu disse, em Portugal, esta plataforma ainda não está a funcionar, uma vez que estamos a implementar toda a informação em termos de base de dados, incluir todos os comércios, todas as empresas nessa base de dados, para que depois possa aparecer na tua aplicação, então, no teu dispositivo móvel. Em todo o caso, porquê que eu estou já a falar desta aplicação, deste projeto, aqui em Portugal? Porque, muito brevemente, muito brevemente mesmo, iremos ter esta aplicação, não só toda traduzida em português, mas também com toda a base de dados já completa. Base de dados que tu podes, então, depois recorrer para encontrar as lojas, os restaurantes, enfim, tudo o que tu precisares à tua volta. Porquê que eu, então, estou a fazer isto? Porque, neste momento, tu já podes descarregar a tua aplicação, ok? Podes vir aqui, se tens um Android, se usas um Apple, vais ter que aguardar mais algum tempo, mas para quem usa o sistema Android, pode vir já aqui ao Google Play e descarregar a aplicação OneMyCom. Ok? Muito fácil de encontrar, basta pesquisar por OneMyCom, ou então, diretamente aqui no site, tenho aqui um link direto para descarregares a tua aplicação. Então, tu descarregas a tua aplicação, podes ver aqui o aspecto dela, ok? Esta é a parte inicial, depois tenho aqui as várias páginas, tens acesso a um teu back-office, onde tu vais ter os teus dados também, onde tu vais poder, então, associar os teus cartões de débito e crédito para depois poderes fazer o pagamento com a aplicação, onde tu podes ver aqui o sistema de OneMyHelp, com os serviços de emergência que podes contactar e que estão próximos de ti, no local em que tu te encontres, a cada momento. Depois podes também verificar as compras que tu fazes, ver também, em termos de favoritos, podes partilhar isto com os teus amigos também, para eles poderem descarregar a aplicação e instalar a aplicação. Enfim, uma série de funcionalidades e aqui está, lá estão as lojas ou os comércios que estão à tua volta e que tu podes utilizar para fazer compra sempre que andas à procura de alguma loja em concreto, ok? Portanto, podes descarregar já esta aplicação para o teu smartphone, ok? Ela é gratuita, não pagas nada. Em todo caso, para usar esta aplicação, terás que fazer um registro, ok? Terás que criar uma conta aqui no OneMyCom e essa conta tu podes fazer através aqui do site, tu podes fazer através de... Aliás, este registro tem que ser feito através de um convite, ok? Tem que ser feito... Tens que pedir a alguém que já use esta aplicação para te enviar um convite para tu poderes fazer esse registro. Então, eu junto a este vídeo, na descrição deste vídeo, eu vou-te deixar já aqui um convite para que tu possas criar já ou fazer já o teu registro nesta aplicação e poderes já começar a explorá-la. Como eu te disse, ainda não está disponível os serviços em termos de base de dados da localização das lojas de Percar Portugal, mas isto é uma questão de dias. Muito brevemente iremos ter isso funcional, ok? Assim como o idioma também. E, portanto, tu podes já descarregar esta aplicação. Faz então o teu registro, cria já a tua conta no Armai.com, através do convite que eu te deixo aqui embaixo junto a este vídeo, ok? Como eu te disse, é só por convite. Tu vais ter acesso a uma página exatamente igual a esta, onde aparecem aqui os dados que tu tens que preencher. É muito simples. E, repara, tem aqui código de invitación. Isto está em espanhol, como eu te disse, mas é uma questão de dias. Irá passar muito brevemente para português. Mas aquilo que tens que fazer é colocar aqui o teu nome, ok? O teu primeiro nome. O teu último nome aqui, neste campo. Vais colocar aqui o teu endereço de e-mail. E atenção, muito importante que tenhas este endereço de e-mail correto, ok? Não te enganes neste endereço de e-mail, porque senão depois não recebes a confirmação para ativares a tua conta, ok? Aqui vais repetir o mesmo endereço de e-mail que colocaste aqui atrás. Vais definir aqui uma password. Contra senha significa password, ok? É uma password que tu vais definir para teres acesso ao teu back-office e à tua aplicação, ok? Portanto, colocas aqui a password. Aqui voltas a repetir a password, ok? Não te enganes também, porque senão não vai dar certo. Depois, como podes ver aqui, vais ter o código de invitación, portanto o código do convite. E, como eu te disse, tu podes fazer o registro nesta aplicação através do convite de alguém, ok? E, portanto, usa o link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo. E aqui em baixo tens que indicar que tens mais de 18 anos, porque esta aplicação só pode ser usada para pessoas maiores de idade. E aceitar aqui os termos e condições, que eu chamo a atenção, para que deves ler, ok? Isto ainda está em espanhol. Em todo caso, tu podes usar um tradutor para traduzir esta informação. Se não, depois irás ter acesso a essa informação em português muito brevemente. Depois de ter isto tudo preenchido, clicas aqui neste botão, completar o registro, e isto vai enviar um e-mail para a tua caixa de e-mail, onde tu vais clicar no endereço para confirmar-te o teu registro, e vais passar para uma página onde virás ter que completar os teus dados, nomeadamente a tua morada, a tua localização, a tua identidade, portanto, o teu número de identificação. Vais colocar lá estes dados. Vais colocar os dados também de perfil, que te vão identificar com pessoa, e logo imediato tens acesso, então, à teu back-office na tua aplicação móvel. Podes usar no teu telefone, assim como também podes usar aqui num computador. Vais ter acesso na mesma, à tua aplicação. Basta vir aqui em cima, iniciar sessão, e tens acesso, então, através do teu login e password que definiste anteriormente, tens acesso na mesma, ao teu back-office. Portanto, esta é uma aplicação que, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma disto, vai revolucionar a forma como nós usamos o nosso telemóvel. Aliás, cada vez mais nós sabemos que é possível fazer compras com o nosso telefone, nomeadamente aqui em Portugal existe o serviço MBWay, que eu acho que já deves ter ouvido-te falar, em que nós podemos associar cartões, nossos cartões de débito a uma aplicação, e vamos a um determinado estabelecimento e fazemos o nosso pagamento das compras através do nosso telemóvel. Com esta aplicação do OneMyCom é exatamente o mesmo, ok? É exatamente o mesmo. Mas está tudo incluído, para além de dar descontos, para além de te encontrar as lojas e os estabelecimentos que tu procuras à tua volta, em qualquer lado do mundo. E, além disso, para além de tu ainda poderes ganhar dinheiro com esta aplicação, é sem dúvida nenhuma uma app, uma aplicação revolucionária, que não existe em lado nenhum e que seguramente vai ter muito sucesso. Eu, mais à frente, vou fazer outros vídeos a explicar exatamente como é que tu também podes ganhar dinheiro com esta aplicação, ok? Eu recordo que neste momento a aplicação é gratuita, tu não pagas nada, o registro é gratuito, não pagas nada, ok? E, ainda por cima, ao fazeres o teu registro, vais ter acesso a um desconto, eu vou-te oferecer já 20€ em desconto, que tu depois vais usar nas lojas quando fizeres compras com o teu dispositivo, ok? Assim que faças o teu registro, vais entrar na tua aplicação ou aqui no teu back-office e vais lá ver já 20€, já, para tu depois poderes descontar nas lojas em que fizeres compras, ok? Como eu disse, aqui em Portugal ainda não é possível porque as lojas não estão na base de dados, mas muito brevemente irão estar e, portanto, tu podes fazer já o teu registro, ok? E, portanto, mais à frente eu irei fazer mais vídeos a explicar o funcionamento de todo esse sistema, a explicar o teu back-office, a explicar como é que tu fazes os pagamentos, de que forma e de que forma também é que tu podes ganhar dinheiro, ok? Em todo caso, aquilo que eu te recomendo é que tu faças já o registro e depois também convides os teus amigos, passes esta informação para os teus amigos, mostras-lhes a aplicação e podes enviar também descontos já imediatamente para os teus amigos, ok? Através do teu link que vais enviar o teu convite aos teus amigos e eles poderem também descarregar a aplicação, instalar a aplicação gratuitamente e ganhar 20€ em descontos, ok? Então, não te esqueças, sem mais demoras, faz já o teu registro, começa já a explorar esta aplicação, instala-a já no teu dispositivo móvel, se usares iPhone, aguarda mais algum tempo, em todo caso tu podes fazer já o teu registro aqui através de um computador e do back-office para começares a perceberes um pouco como é que isto é. Pós ainda explorar aqui esta parte de como funciona, temos aqui alguns vídeos a explicar exatamente como é que funciona esta aplicação. Além disso, tu depois de instalar a tua aplicação no teu telefone, tu vais ter acesso também a uma série de vídeos tutoriais, ok? Para te mostrar exatamente como é que funciona todo este sistema, ok? Portanto, sem dúvida nenhuma, um sistema revolucionário e que vai mudar a forma como nós vamos usar o nosso telemóvel para fazer contas, ok? Era isto que eu te queria mostrar hoje. Portanto, faz o teu registro, junta este vídeo, tens aí o link de registro, faz o teu registro, rega a tua aplicação, acede já o teu back-office e recebe já os teus primeiros 20€ em descontos, ok? Se tivés alguma dificuldade, alguma dúvida, podes entrar em contato comigo. Também junta este vídeo, na descrição do vídeo vais ter todos os meus contatos. Podes entrar em contato comigo e eu terei todo o gosto em prestar-te as informações que tu precisares, ok? Então por hoje é tudo, espero que tenhas um excelente dia, um forte abraço e vemos no próximo vídeo.